Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Introdução à Astronomia, o Colapso do Universo? Pessoal, hoje nós estamos na aula 30. Quem diria, quando nós começamos esse curso, lá no início de janeiro, que um dia a gente poderia chegar a uma trigésima aula de Introdução à Astronomia. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a velocidade de escape. A velocidade de escape, gente, de uma forma bastante simples, seria quando um corpo adquire uma determinada velocidade em que ele pode se afastar tanto de um planeta, vamos imaginar a Terra, que a sua atração gravitacional não é mais suficiente para trazê-lo à superfície. Esta seria, então, uma definição de velocidade de escape. Vamos começar a dar uma pensada, a fazer experiências mentais, para a gente começar a sentir, a definir, a entender um pouquinho mais sobre a velocidade de escape. Gente, nós sabemos que o campo gravitacional, quando estamos principalmente próximos da superfície, ele é inesorável, de tal maneira que quando lançamos um corpo, ele atinge determinada altura, ele sobe no máximo, no topo, mas ele acaba caindo. E mesmo que a gente lance ele com uma velocidade determinada, suponhamos uma velocidade grande, vai agir sobre esse corpo no sentido contrário à velocidade de ascensão, de subida, a força peso, a força que é resultante da intensidade do campo gravitacional. Até que a força peso vai vencer essa velocidade e vai torná-la uma velocidade nula, uma velocidade zero. E quando isso acontecer com o corpo, ele inverte a direção do movimento e começa a cair até o chão. Hora que ele chega no chão, em tese, a velocidade é a mesma com que ele foi lançado no início do experimento. Claro que aqui nós estamos desprezando a resistência do ar, senão a situação ia ficar um pouquinho mais complexa. De tal maneira que quanto maior a velocidade nós lançamos esse corpo, maior será a altura que ele atinja. Até determinado ponto que a gente vai lançar, uma velocidade tão grande que essa altura ela tende ao infinito se não houver interferência. E aí o corpo se desgarra, se desprende da intensidade do campo gravitacional e se ele não manobrar e voltar, ele vai continuar navegando pelo espaço para sempre. Então seria assim se a intensidade gravitacional não enfraquecesse com a distância. O que eu quero dizer? Olha só. Quando eu lanço um corpo com grande velocidade, ele atinge uma determinada altura. Vamos supor que depois que eu lancei ele à velocidade v, ele atingiu uma altura h. Vamos supor agora que eu dobre esta velocidade. Será que eu vou dobrar o h? Não. A altura vai crescer mais do que a velocidade. Sabe por quê? Porque quanto mais alto, menor a intensidade gravitacional e o corpo acaba subindo mais que o dobro da altura. Então eu dobro a velocidade de lançamento, só que a altura cresce muito mais. Por quê? Porque lá em cima a intensidade do campo gravitacional diminui. Bom, vamos dar uma olhada hipotética na nossa Terra. Olha o raio da Terra. Raio da Terra a gente já viu que é de 6.371 quilômetros. Vamos supor, então, que eu lance um corpo com determinada velocidade que ele atinja a estratosfera. A estratosfera é uma das camadas da nossa atmosfera. A estratosfera é a segunda camada, a primeira camada que vai do chão até 12 quilômetros de altura. Chama-se troposfera. De 12 até 50 quilômetros de altura é a estratosfera. De tal forma que, neste experimento, eu lancei o corpo com tal velocidade que, a partir do chão, a partir do solo, ele atingiu 35 quilômetros. Ou seja, está aproximadamente no meio da estratosfera. Gente, nós sabemos que a intensidade gravitacional, ela diminui com a distância, mas não com a distância do solo, mas sim com a distância do centro do planeta. Então, gente, se eu lanço um corpo a uma altura, para nós, muito elevada, mas para a Terra, insignificante, a intensidade gravitacional, nesse ponto que eu vou chamar de ponto 1, a 35 quilômetros do solo, ela vai variar muito pouco em relação ao solo, em relação à superfície terrestre. Por quê? Porque o raio da Terra, ele tem 6.371 quilômetros. Se eu lançar um corpo a uma altura de 35 quilômetros, em relação ao centro da Terra, o corpo estará a 6.406 quilômetros. Ou seja, mudou muito pouco em relação ao raio da Terra. Tanto que a intensidade gravitacional, no meio da estratosfera, 35 quilômetros da superfície, ela é ligeiramente menor do que na superfície. Ela é só de 98,9% menor do que em relação à superfície. Ela caiu apenas, a diferença de apenas 1,1%. Ou seja, é muito pouca a diferença. Então, deixa eu ver se eu explico melhor. Na superfície da Terra, a intensidade gravitacional seria 100%. A altura de 35 quilômetros no meio da estratosfera, ela seria de apenas 98,9%. Ou seja, na verdade, eu perdi apenas 1,1% da intensidade gravitacional. Quase nada. Deixa eu dar um exemplo prático. Vamos supor que eu tenho um homem que pese na superfície da Terra 70 quilos. Quanto é que ele pesará nesse ponto 1 a 35 quilômetros da superfície no meio da estratosfera? Ele vai pesar 69,230 gramas. Quer dizer, a perda é insignificante. O sujeito não vai perceber. Por isso que um piloto de avião de caça, quando está àquela altura, ele praticamente não sente nada em termos do seu peso, não há dificuldade nenhuma. Agora, vamos criar uma situação hipotética 2, um pouco mais delicada. Eu lanço um corpo com determinada velocidade que ele consegue atingir 6.371 quilômetros em relação à superfície. Opa! 6.371 quilômetros é o raio da Terra. De tal maneira que esse corpo, em relação ao centro da Terra, ele dobrou a distância. Ou seja, do centro da Terra até a superfície, são 6.371 quilômetros. Da superfície até onde ele atingiu a altura máxima, o corpo 2, ele percorreu mais 6.371 quilômetros. De tal maneira que o corpo 2 está 12.742 quilômetros do centro da Terra. Então, o raio dobrou e, como a intensidade da gravidade, ela cai com o enquadrado da distância, no ponto 2, a duas vezes a distância do raio da Terra, a intensidade gravitacional cai 4 vezes. Ela passa 1 quarto do que ela seria na superfície. Ou seja, 25%. Aí sim, você vai sentir uma diferença significativa de peso. Você vai se sentir muito mais leve. Gente, agora vamos fazer uma conclusão que nós já fizemos, mas nós vamos demonstrá-la um pouquinho melhor, de forma elaborada, num pensamento aí, numa experiência de pensamento. Vamos supor, então, que eu estou na superfície da Terra e eu jogo um corpo, eu lanço um corpo com determinada velocidade que, quando ele atinge o topo da estratosfera, a velocidade não tem perda nenhuma. Minha, nossa! Então, eu lancei ele com uma velocidade tão grande que, no topo da estratosfera, a perda da velocidade foi insignificante. Lembrando que, quanto mais próximo da superfície, maior a intensidade gravitacional, porque eu estou mais próximo do raio da Terra, quanto maior a altura, menor a intensidade gravitacional. Gente, é óbvio que, nessas condições, quando ele estiver lá em cima, a perda de velocidade dele, à medida que ele sobe, vai ser menor. Por que ele vai ser menor? Porque eu já disse, a intensidade da Terra, à medida que eu... A intensidade gravitacional da Terra, à medida que eu subo, vai diminuindo. De tal maneira que, lá no topo da estratosfera, ele vai subir, subir, subir. Obviamente, vai chegar o momento que a velocidade vai zerar, porque a força peso vai compensar esse lançamento veloz, e ele começa a inverter o movimento. Agora, vamos supor que eu dobre a velocidade de lançamento. Eu peguei um outro corpo, o segundo corpo, o objeto 2, lancei ele com o dobro da velocidade do primeiro corpo. A hora que ele chegar no topo da estratosfera, vamos supor que, nas mesmas condições do corpo 1, a perda da velocidade vai ser mínima, ou seja, desprezível. Quando esse corpo 2 atingir a altura máxima do corpo 1, o que vai acontecer? Bom, na altura máxima, o corpo 1 tem velocidade zero. Ele vai começar a cair. É o ponto de inversão. Então, na altura máxima, ele tem velocidade zero, e vai começar a voltar para a superfície da Terra. Nesta altura máxima, o que vai acontecer com o corpo 2? Como ele foi lançado ao dobro da velocidade, na altura máxima, o corpo 2 terá metade da velocidade que o corpo 1, ok? Então, o segundo objeto, eu vou fazer uma pergunta, esse segundo objeto que foi lançado ao dobro da velocidade, ele vai alcançar uma distância adicional igual à percorrida pelo primeiro objeto? Vamos supor que o primeiro objeto percorreu H. O primeiro, o segundo objeto vai percorrer o H, que é o limite máximo. Será que, como ele está a velocidade dobrada, ao dobro da velocidade, ele vai atingir 2H? Não. Ele vai atingir mais do que 2H. Ele mais do que vai dobrar a altura. Por quê? Porque lá em cima, a intensidade da gravidade é menor. Logo, ele vai perder a velocidade mais lentamente. Então, isso é bastante importante. Quando a gente lança um corpo com determinada velocidade, ele atinge uma altura máxima H. Se eu dobrar essa velocidade, ele mais que vai dobrar a altura. Por que ele mais que vai dobrar a altura? Porque lá em cima, a intensidade gravitacional é muito menor. O mesmo vale. Às vezes, se eu triplicar a velocidade, muito mais do que vai triplicar a altura. Pode acontecer de quadruplicar a altura. Por quê? Porque a intensidade gravitacional vai diminuindo. E até o momento que a velocidade é suficiente para que a altura vá para o infinito. E aí eu consigo deixar o meu corpo. Essa é a ideia da velocidade de escape. Na próxima aula, a gente vai trazer uma tabela mostrando exatamente isso. Eu vou lançar um corpo com determinada velocidade V e vou observar a altura que ele vai alcançar. Se eu dobrar a velocidade, e aí eu vou comprovar para vocês, através das experiências que o homem já fez, ao lançar os foguetes. A dúvida que eu vou deixar, será que a altura vai dobrar? Será que ela será menor? Ou será que ela será muito maior? Aí depois eu vou triplicar a velocidade para vocês notarem também a altura. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Ficamos por aqui. Hoje temos a primeira aula de velocidade de escape. Até breve. Tchau.